Neste mês, o Indisat, Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos, divulgou uma pesquisa de avaliação dos serviços da região metropolitana de Campinas e em Dayatuba é a primeira colocada de qualidade de vida, somando 790 pontos. Em alguns aspectos, em Dayatuba ultrapassa muito a média da região. Enquanto a média da RMC em saúde pública soma 471 pontos, em Dayatuba somou 652. Ou seja, são 181 pontos a mais do que a média dos 15 municípios avaliados. No quesito administração pública, a diferença também é grande, de 168 pontos. São 707 contra 539 na média da região. Outra área de destaque é a cultura, com uma diferença de 150 pontos. Enquanto a média da região é de 611, em Dayatuba alcança 761 pontos. Neste item, a cidade é a primeira colocada da região. Tanto quanto a Guarda Civil de Dayatuba, quanto os outros aparatos de segurança pública, tiveram alto grau de satisfação na pesquisa e são os mais bem avaliados na região metropolitana de Campinas. E a opinião dos indaiatubanos também é muito positiva. Eu nasci aqui em Dayatuba. Para mim está melhor ainda. É na forma no geral, né? É uma cidade muito boa. A Turma não conhece nem as cidades vizinhas, para fazer a crítica, né? A gente que anda por aí, nas outras cidades. Eu amo essa cidade. É muito gostoso morar em Dayatuba. Ah, eu gosto das pessoas, assim, as lojas, atendimento. Bem camarada as pessoas daqui. Lugar gostoso de morar. Mas, assim, serviço da cidade também tem emprego, essas pessoas estão gerando. Muito bom morar aqui. Ah, eu acho bom. Eu nasci aqui, né? Então, eu tenho tudo. É limpa a cidade, bom emprego, tem bastante, né? Quer dizer, não muito, né? Gente que é qualificada tem serviço. Agora, quem não é, é difícil, né? Eu acho muito bom a cidade. Eu nasci aqui, né? 71 anos eu moro aqui.